Fala meus cenários, meus amigos sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e logo no começo você já tá ligado né mano Senta o dedo no like, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito e ativa o sininho aí Pra sempre que tiver um vídeo novo, chegar uma notificação pra você, beleza? Lembra sempre que minhas redes sociais, o canal rapaziada, tá tudo na descrição e também passa aí debaixo na tela Então cola lá pra fortalecer, que é muitíssimo importante, inclusive lá no nosso canal da Twitch, beleza? É o canal de lives, tô fazendo lives lá sempre que possível e esse vídeo é um vídeo retirado de uma live, beleza? Então você vai me ver conversando com a galera do chat, beleza? Eu só retirei um trecho da live, tranquilo? Eu vou tratar de trazer vídeos assim aqui no canal, retirados trechos das lives de lá Seja você gerando algum jogo, seja jogando jogos aleatórios com a galera, beleza? Então cola lá pra fortalecer, conta o papo de vocês, se você quiser ver isso que tá rolando aqui ao vivo E participar também, é só colar lá no Twitch, link na descrição Demorou, mano? Você tava juntos e bora pro vídeo Ah, mas tava calado aí, né? Tava ali vendo a chapoca, você nem com vídeo novo, você nem falou nada, né, seu viado? Tá muito alto aí? Tinha que abaixar? Acho que vai ter que abaixar, não? É, mano, parece que você tá assistindo o jogo Foi aí Lebron James Tava, né? Tava, né? Tava, né? Tava no bagulho, né? Tava, né? Hummm Hummm E aí 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 A única coisa que eu sou ruim aqui mano Muito ruim da marcação E aí E aí Ficou de comer rapaz E aí E aí E aí Ah E aí E aí E aí E aí É complicado pra caralho Oxe Ih já da aquele banzão pra nós E aí Bote ao caralho Ih peraí Negócio do pixel em cima do placar Ah Ah É a primeira vez que eu jogo um jogo de esporte que Eu sinto que é muito real Não Não Eu tenho vontade de jogar aquele Madden também de futebol americano mas eu não entendo nada É É barulho de tênis É barulho de tênis É barulho de tênis Ah É barulho de tênis E aí E aí E aí E aí E aí A free point possibility If he can convert the free throw Well the scrawny strength The skinny strength of Caldwell Pope Catches defenders by surprise So good at getting fouled And still finding a way to bury the shot And C-Web, Contavious Caldwell Pope Changing his approach Before last season He knew he wouldn't need to take on As much of a scoring responsibility And what a team player, GA I mean KCPU Dedicated himself to defense Tries to do more with less touches now And that's the mindset he needed to have Playing with Stars At the 4th floor champions Don't talk to me either now Lakers leading by 3 Right side Davis Outside for Caldwell Pope A 3-pointer no good The Heat have gone 50% from the field With this point 4 of 8 Vai né bro Mioci Stolen by Robinson A 3-pointer no good From outside Lakers have gotten 5 or 10 shots To drop in this game so far High to the 50% mark And Drummond kicks to Caldwell Pope Bobby Keeping it going A new 14 second shot clock Change the pass to Drummond Aids back It's good And usually teams Go on runs And it comes from a lot of... Yeah, they're very trailing Ultimamente But not now Guys, they're looking for a way to score here Yeah, they've had a tough time Taking the lid off Yeah, it's totally close to the Eduardo Segura these 3-pointer And it seems that every pass they make is leading to a great ball movement Butler against duality Which player is a very difficult answer Yeah, that's what's up To the other Yeah, that's why Of the first time He's got a nice touch At three Well, Pope And the Lakers get it back And Davis puts it in Showing some intensity there I like how Davis attacks the offensive glass Comes up with second chance passes Now here's Butler Back to Oladipo That one misses And the Lakers will go the other way with it It's Caldwell Pope with the drive And Caldwell Pope just blows past the finish with his team Just a sensational finish all around the bucket Yeah, foda 7 seconds left here in the opening quarter Oladipo, the faster button The shot's good on the end Yeah, another nice bucket down low They really been able to work the ball into the post Effectively here And the ball goes out of bounds Last touch by James 12 seconds left to play in the first quarter No one near Adebayo as he lets it go Offline with the baseline jump Caldwell Pope outside For three Trills it from outside Respeita o pai He's got his third basket of the night right there The offense coming free and easy as we wrap up the first quarter Lakers lead by seven Live from the Staples Center, you're watching 2K Sports Oh my God Oh my God Want to take care of thebi No matter what's going on? No matter how hard you want to do well or if you mess up, just keep going You know, Greg, I haven't ever heard anyone question his fate Ele entrou na liga como um atleta E agora ele é um assassino E agora ele é um assassino E obrigado por estar aqui Se você está nos acompanhando Nós jogamos por um quarto de acción E olhamos a ver os anjos O que eles estão fazendo Ou não estão fazendo Justo um ótimo primeiro quarto Sparked realmente por seu desculpamento Oh, sim, eu amo o movimento de bola Tudo que está clicando na ofensiva Segura esse bloco aí O que é Caruso? O que é Caruso? O que é Caruso? É doido? Ah, fiz bosta Marcação difícil pra carai Caruso O nome dele é Caruso Do todo mundo e do Chris Não é outro lixo não Pro-pray Olha o nome dele Able to retain possession And Greg, it seemed In Chicago In Minnesota Maybe Jimmy Butler Wore out his welcome Philadelphia They had him And they had to juggle Multiple stars But man, Miami The Heat Handed him the keys And he has taken off And Kevin He's shown himself worthy Lifting them to a top seed In the east And himself Into the MVP Conversation Caldwell Pope With a wide open look And some very quick coins For him on that possession Caldwell Pope Got 10 Oh, I love the form That Caldwell Pope When he's open In the mid-range He feels comfortable Rising up Mano, é muito difícil De eleitoral Tomar a bola dos caras Sem fazer falta Mas daí lá A gente tem que comprar O cara foi sozinho O que é isso? Ah, tá vendo? Tirar a bola sem falta é difícil. Eu tô de Lakers. Comecei de quê? Tá, mas de zumbi estilo qual, assim? Tem uma outra história. É difícil demais, velho. O que é isso? Não há dúvida em sua mente, Oscar Robertson pode jogar em este ano. Não há dúvida. Bill Russell, todos esses guys. Eles são muito bons. ... ... ... ... ... O Lakers está fazendo uma mudança aqui. Schroeder está fechado, e Miami também está fazendo uma mudança. Oladipo, ele está fechado para o Hero. Oladipo encontra o Dedman. Um bom movimento de bola aqui pelo Heat. Oladipo joga o double. Volta para o Dedman. Bom, e é Oladipo que pegou o assist. Vamos ver. Aqui é Davos. Que é bom. O 5 por 8-nite-shoot. Esse sistema é set up perfectly for him today. I mean, it's allowing him to find a lot of good shots. Logich kicks to Dedman. E ele banks in the layup. Dedman's got 4 this quarter. Oh, é só o assisto na play. Ele puts it in the perfect spot. Aqui é Davos. Não perca a bola com o Davos não, rapaz. E eles continuam a controlar o Glacos. Schroeder contra o Drogic. Otobio passa para Butler. E o Davos envia a volta. Você vê como os braços lêem com o Degas Watson. Não só o Wingspan. O cara tomou a bola e correu para fazer a cesta. Quem quer lixo? Quem quer lixo? Consistente em procurar a cesta. Especialmente neste tipo de maneiras. Os Lakers lêem por 7. Nossa! Aqui é Herro. A cesta no basquete. Gostou depois de perder o primeiro atento. A fortaleza e a energia na borda. Um fácil de jogar. Que cara! Passa no Autobio. A fortaleza. Um, fortaleza. Beleza. Um. Que cara? As elle é todo! Vamos lá! Eu vou entrar no final e encontrar um lugar aberto Eles se tornam a cabeça muito Então eu vou pegar um lugar aberto E eu vou pegar para trás Obrigado David, vamos voltar depois de halftime Para o começo da segunda half momentâro É o 2K Sports Halftime Show Bem-vindo a todos e todos Vocês assistem neste momento Eu sou Ernie Johnson Tenho de Jetsmiths aqui, Shaq está aqui Uma half está atrás de nós Bem-vindo ao 2K Sports Halftime Show Shaq ele olhou Contavious Caldwell Pope Estava em fogo na primeira parte Ele tinha 14 pontos, 3 assist E 2 rebounds Mano, isso vai ser para nós Show do Zervalo E depois da primeira parte Primeira half Vamos ver se as coisas Estão mais soltas Aqui na segunda E Jetsmiths Caldwell Pope Realmente fazendo uma diferença Aqui Mano, como é A quantidade que ele está contribuindo Na coluna de scoring Tras duas quartas Que isso Também eu sonhei, né? E agora vamos ver o que ele fez na primeira half Respeita a minha história, rapá Rapaz, acho que não tinha necessidade não Tipo, tem transmissão no Brasil, né? Mas isso aqui é puramente americano, né? Mas isso aqui é puramente americano, né? Mas pelo menos ele... É, não sei, vai, sei lá Mas é por isso que eles nem pensaram em Mexer com isso Não sei, talvez até tem Isso aqui é a versão da Epic Ah, mentira que eu errei É um basquete americano, óbvio Falta Falta Hum Você sabe Voltando ao Jimmy Butler Sentiu que em cada série Ele tinha alguns grandes gols Quer dizer, tudo que você quer É de seu líder Os grandes gols Motivando outros Setendo um exemplo com esse jogo Butler Playu bem como qualquer líder Na pós-seize Bem, nós vimos esse filme algumas vezes, não é? Um basquete E o fã Meteu o volume sem querer aqui no headset O Oladipo vai trazer para o Miami Heat É um jogo de 13 pontos É um jogo de 13 pontos A direita Butler Não é bom com o triplo Para os Los Angeles Eles foram 4 de 9 Começam até agora no terceiro Os Lakers passam a torna E o Davis Passa a torna E o Davis Oladipo Outro Valeu Seja um grupo Com uma defesa de pressão Do grupo Ou seja Quer dizer Bilingue? Aprende a falar árabe No priquito das meninas É um momento O que não podemos ver novamente O Zuban Determos para proteger o lead Ambos O trabalho de recupero Frente A antecipação No trago Wesley Matthews Sentiu para os Los Angeles Alex Russo O que é isso? Segura-se enterrada aí. Segura-se, segura-se. Segura-se, quando você joga, você tem que sugerir nessa liga com essas coisas no meio, certo? Ser duro, ser grito. E há alguns jogadores com estilo que você admira, que joga assim. Eu quero dizer, não há dúvida. Você tem os superstars, os Luíses, os Lebrons, que continuam a fazer isso. Eles podem intimidar você físicamente, mas também oferecem uma excelente habilidade. Nossa, onde que eu tô lá? Aí me quebra. Oxe, olha aí, olha o que dá peixe. Valeu, filho da peixe. Espera aí, eu vou ter que comprar uma cadeira gamer. Eu vou ter que comprar um jogador contra o Matthews. É um jogador, esse é bom para dois. Ele tem dez. Não, não. É um bom IQ que o Butler tem, e ele toma seu tempo e faz o mesmo tempo. Entra. Entra. Quase, Lebron. Segura os três pontos. Respeita o pai. Respeita o pai. Respeita o pai. Falta de quê? De vergonha ou erro? Ué, foto da onde? Dormir? Ah, não. Ah não, podamos, hein. Bosta. Alô, cabe de cu. E assim a falta ali, hein. Por pouco. Ah não. Bateu o desespero. Bateu o desespero. Conselheiro amoroso. Isso aí não, não deve existir. A hora que os caras foram pro cartaz da cabeça dos caras lá, olha lá. Caldwell Popich está lá com a torcida. E é o Herald, dentro da 5. Homem na pente. É quem está no jogo para os Lakers. E tudo que você tem que fazer é olhar o margem de rebondimento sobre porquê eles mantêm a liga. Sim, claro. Eu quero dizer, quando você cuidar da torcida, você pode limitar a tinta em um golpe. Iguodala, o passe para Butler. Os maios, os maios estão subindo. Eu acho que o Jimmy Buckets tem uma visão desagradável. Ele é mais capaz de espetá-los abertos e distribuir o corte. Agora o passe para o Herald. E o contato com o golpe, então ele estará atingindo o treinamento aqui. Eles estão em André Iguodala. Um bom trabalho para entrar e dar o contato. Um dos maios. 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 Um dos seus irmãos. John Starks. Ele estaria sob a pele do cara. Ele é como um buraco. Mas, realmente, o oposto. Off the floor. Away from the game. Eu vou te dizer, Kev. John tem um coração de ouro. Todo mundo que o conhece vai ser um fã da pessoa. John é o bom amigo que eu nunca me lembro de ter. Estou ligado. Já tive uma dessas. Estou ligado. Já tive uma dessas. Estou ligado. Os autobaios têm cinco rebounds. Estou ligado. Aqui é o Herro. E eles chamam a futebol. Então, uma chance na loja. Vão chegar. Está tudo isso toda noite. Para duas equipes. A ofensas estão no caminho. Está falando comigo não, né? Arte. Gente. Nem vi o cara roubar. A bola. A bola é boa no início do Fortune. A bola é boa no início do esforço do Fortune. Os ajustamentos que eles fizeram ofensivamente, estão colocando os jogadores em uma posição agora, para sucesso. Ih, tá jogado? Os caras vão alcançar, véi. Nossa, véi. O cara encostou. Acho que o cara tá rindo, né? Hum... O que é isso? Pô, vai, pediu como... Enlouqueci aqui. É, deve ter suas vantagens, né? Último quarto, hein, véi. Ficou fresco perto. Hum, muito forte. Gosta, véi. E olha o outro, olha o outro, olha o outro. Olha lá, olha onde é que ela chega. Dois minutos, um ponto de diferença, hein? É, não é só um por cento não. Tá errado isso aí. É, foi a primeira vez que esse fomando foi usado. Mas que bosta! Tá. Hoje tô na rua. Ah, véi. Vou fazer nada que é falta. Pô, véi. É possível que eu... Vou perder o final. E aí, como dominei o jogo inteiro, vai perder o final. Vamos lá. Tá errado aí, hein? Pela duas vezes? Pela duas vezes. Tá errado isso aí, tá não? Tchau. 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 Eu adoro como eles jogaram para um outro lá fora, não tem sinais de desculpa, é só um trabalho total de equipamentos Drogic joga para o Robinson Aqui é o Drogic O cara resolveu jogar no último quarto O cara é um ótimo jogador para ir para esses lugares 32 segundos Hum... Miami Já era Ó velho, no final velho, no último quarto Violica vem para o Trevor Ariza Tyler Hero, ele está entrado para o Duncan Robinson E é o Kendrick Nunn para o Gornal E esse aqui vai para o Bounds, o último toque do Matthews Aqui é o Miami O Drogic joga para o Butler Isso vem com um assistido do Drogic Daí Ponte Fé nessa Hum... Bosta Pô velho, fiquei na frente do meio do jogo mano No último quarto, os cara resolveu jogar É, pilga Obrigado Kevin Jimmy, você se tornou uma estrela nessa liga, grande parte do time Nele O DRC Tipo É assusta Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma